E Deus, meu, abame. Com a mesma palavra que Jesus dizia, um texto escrito antes do novo fechado. Então, coitado de Joaquim Jerequim. 25 anos, o Papa, só me assistia a Deus. Isso, meu Pai, que orava a Deus, que se dirigia a Deus para o Pai. Não, sabe por que Jesus se dirigia a Deus como Pai? Primeiramente, porque ele era um judeu. E segundo, porque ele era realmente filho de Deus. Que essa palavra de orar a Deus, se dirigindo a Deus como Pai, era o que uma pessoa fazia, o óculos fazia, no dia que ele tinha o Pai. É o Kadish. É uma oração. Kadish. Ele começa com a palavra santificado. Santificado, seja, teu nome, meu Pai. Eu não tenho mais um Pai da reina, que me defenda, que me proteja, que tudo de mim. Agora o Senhor é meu Pai. Então, o que Jesus faz é dizer, não, não é no momento em que todos os povos, o que que Jesus faz nessa oração? Para o reino lá. Porque ele não deve estar sem o Pai dele. O Pai dele ficou lá, ele foi bem vindo para o escravo. Ele está no meio, não é uma horda de loucos. Ele está no exílio. No ambiente mais politense, o que que poderia acontecer? Ele se estravizava, o que Jesus fazia um homem para fazer qualquer coisa. E ele, porque ele está sem a proteção paterna, ele diz, meu Pai, não, não, não é meu Pai. Era todo o mesmo. Estava numa situação de sufoco. Sem a presença do Pai, que significava proteção, primeiramente, em cuidar, preservação da vida, a pessoa dizia, chamava Deus de Pai. Então, quando Jesus chamava Deus de Pai, o discípulo ficava estandarizado, o guicho, o Deus de Pai. Já existia. O que Jesus fez é dizer, não é só nesses momentos, mas no cotidiano, no dia a dia. você tem que ter um relacionamento filial com Deus, que Deus é seu Pai 100% em todos os momentos. Ainda mais não é só nesses. É? Tem que se dizer, abdú, pai, nossa. É uma expressão que não é feita. É uma expressão que o Deus dizia, abdú, pai, nossa. E não é a presença da Pai, do povo de Israel. É porque a pessoa, individualmente, se coloca como filho, num momento, num momento dos extremos. Eu queria dizer, não espere que no momento dos extremos, vocês se colocam como filho. Então, também tem que ter um comentário que eu estou dizendo isso. E tem uma expressão no Novo Testamento, que o discípulo viu sempre Jesus orando, e disse assim, Senhor, ensinam-nos a orar. Sabe o que eu já ouvi? Ninguém orava no judaísmo, e aí, o filho de Jesus orando, e aí, eles disseram, é, 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 é. Aquele não sabe? O judeu orava três vezes, é o dia que fazia santificação do dia. Eles santificavam os tempos no dia, eles santificavam as estações, mudanças nas estações, eles santificavam até a mudança na fase da lua no chão. As festeiro começa uma lua cheia para brilhar, o chefe de anador cheio, ele dá uma, santificam todos os momentos do tempo, todos os espaços desse mundo. Tudo que o judeu mais faz é orar, orava tanto que a oração não ia se tornar um pecado. Jesus disse, orava, você toma cuidado, ele orava, só gritando para os outros ouvirem, e de cobertos de aparato, duas críticas. Primeiro, não precisa gritar nas frases, e a outra coisa é, não precisa desses paramentos todos. E não vai fazer isso. O problema é que a oração iria perder o sentido do porquê iria ser uma coisa que um ritual espera. Não é que não orasse, é que ele sabe que ele tem um padrão de oração. O padrão de oração é um padrão que primeiramente se dirige a Deus como pai, e o que se pede primeiramente está em relação a Deus, que o nome dele seja santificado, que o rei do que ele seja e o salvo que ele seja. e depois me avergonzou. Isso é a nossa necessidade. E nos compromete. Já que eu sou tão perdoada, me comprometo, me perdoada, de que o companheiro está. e também tem gente que acha que já as pessoas me disseram assim, perdoa as minhas dívidas, como eu perdoa os meus. A perdoa é que eu sou tão bom para perdoar as pessoas que eu te peço perdão. É isso que já está dizendo. Ele até explicou isso em uma parada. É que nossa dívida com Deus é muito grande. Não dá para a gente pagar. Então a gente é perdoado. E aí o nosso companheiro de estrada nessa trajetória leva a ter sentados para a gente. Então a gente se sentiu muito perdoado, perdoou aquele povo, e a gente colocava uma mão na presença. Certo? Então esse padrão de oração também desfizado por Jesus ele não é a novidade absoluta. E isso já existia nos documentos de mudança. E por que não tem os outros tentos de mudança? Eu já disse várias vezes. O judaísmo que nós conhecemos agora da literatura judaísa é um judaísmo com a própria destruição do tempo que leva em conta vários fatores com o fechamento aos gentios porque estão numa guerra. Quem são os gentios? Roma. Roma e Domínio para Roma e Domínio sobre todas as nações conhecidas da época. Então quem são as nações? Roma. Então é o fechamento da nação exata a busca de identidade que é mais de exposição de emblemas mais superficiais e há um conflito com a comunidade e com o setor de Jesus também. São capazes como um judaísmo dissidente e que faz coluio com as nações porque aceita pessoas das outras nações que são outros indivíduos. Então esses textos do documento do Namor como for empolgado durante dois mil anos revelam a aula de um judaísmo diferente do judaísmo que nós conhecemos e é por isso que os judeus também não topam do documento de comum. Fazem tudo para dizer que eles não levam de um judaísmo. Por quê? Porque ele mexe com o judaísmo. O judaísmo de dois mil anos Esses dois últimos mil anos um judaísmo que esteve caminhando paralelo ao cristianismo não é o único jeito de ser judeu. E isso machuca também o judeu. Por quê? Porque significa que esse parentesco todo, essas semelhanças com o cristianismo significa que o cristianismo era apenas um jeito de ser judeu no meio de outros dando jeito de ser judeu. Isso não mexe com uma judeu. O jeito ele mexe com um cristão do documento não mexe com o cristão e mexe com judeu. Porque tudo que ele dizia é original. É original. Isso aqui só nós temos. Isso aqui nós temos. Isso aqui exatamente porque o judeu não tinha Cristo que nós temos. Não! Nós temos porque era uma coisa comum o judaísmo. Então mexe com o cristão e mexe com o judeu. Diga. Não, é isso aí. eu vou criticar por só um cristão da metade a reação do judeu. A metade do judeu é a reação do judeu. A primeira a primeira reação tanto do cristão quanto do judeu surge e de negar o judeu. Mas de jeito é assim. Então vamos fazer um intervalo depois de novo ter que estar me ajudando. do judeu. Tchau.